Música Todos louvam a Deus Cante, cante louvor Ao que é digno de louvor Cantai ao Senhor Louvai ao rei E toda a sua majestade Faz tremer o céu Faz tremer a terra Faz a luz brilhar na escuridão Louvai ao Senhor Porque Ele é bom Seu amor dura para sempre Entre os cherubis O Senhor está Glória 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 Cantarei ao Senhor Me canto de Deus Cantarei louvores ao meu rei Pois você só me tem feito bem Cantarei louvarei Seu nome Aleluia Aleluia Quando for o glória Você vai cantar bem forte Cantarei louvarei Cantarei ao Senhor Louvai ao rei E toda a sua majestade Faz tremer o céu Faz tremer o céu Faz tremer a terra Faz a luz brilhar na escuridão Louvai ao Senhor Porque Ele é bom Seu amor Pura para sempre Pura para sempre Entre os cherubis O Senhor está Glória 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 Ele é digno de glória 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 Glória